As estrelas sabem meu caminho E imploro que entendam o sinal Se escolherem que agora estão comigo Nossa mágica é a que vence no final Meu desejo é um sol Meu desejo é um sol Meu desejo é um sol Que exista algo a mais pra nós Nosso povo veio com tanto anseio Sem saber quanto ou porquê Já não cabe mais medo É tudo ou nada, temos que agir Todos confundimos promessas com segurança Mas essa história acabou Esperança e cabeça em pé Do jeito que nos ensinam As estrelas sabem meu caminho E vendam ao perigo e buscar no ar O que fizermos é definitivo E juntos nós podemos inventar Meu desejo é um sol Que exista algo a mais pra nós Meu desejo é um sol Que exista algo a mais pra nós